Grande, e tal. Tomar uma, o quê? Quarta-feira, uma e meia da tarde, semana praticamente terminada, vamos tomar uma. Isso é o... o Carvana falava naquele filme, que começava assim, tem a pintura preta assim. Começou no filme, né, semestre? Aham, estava o texto assim. Ora bolas, não me amore com esse papo de emprego. Não está vendo, não estou nessa, eu quero sucesso, demais. Apresentação do texto. Ora bolas, não me amore com esse papo de emprego. Que eu quero sucesso, eu quero sucesso, eu quero sucesso, eu quero... Aqui, então, todo mundo vai ver aqui, ó. Fica com o que é o negócio, Bozão. Bozão, já vi. Bozão, Bozão. Bozão, Bozão. Bozão. Bozão, Bozão. E esse oitavo maluco é isso mesmo? Prof. Prof. Tá fazendo assim, ó. Põe assim, se quiser ouvir, põe assim, fecha a mão aqui. Mas aqui não tá certo, não. Viadagem, né? Prof. Prof. Vem de novo. Atrás. O próximo. Prof. 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 É só não ouvir, não. Vocês não topem da música? Eu tô. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a... Shush, 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 shush. Tcham na neca. Look out! FUNNY CROWNS, DEAD CLOWNS, CIRCLES! Lookout, Funny Crown, Dead Clowns... Dead Clowns, não? Circles. Circles. Não, é Dead Clowns. Clowns. Eu pus singular aqui. Palhaços Mortos. Funny Crown, o que tem? Oh, Funny Crown. Locals! Funny Crown, Dead Clowns! Circles! Locals! Locals dividi errado. Circles. Circles. Locals. Locals! Funny Crowns! Bad Crowns! Circles! Fortho, West! 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 Obrigado.